E jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça meu telefone não, me ligue mais As tuas fotos eu rasguei e joguei fora Lembranças desse mal de amor, exclui da memória Se eu sofri foi por amor E já passou Hoje não sinto mais nada Essa é mais um sucesso, é que sorri bem Eu chorei, não vou negar E por amar De mais a pessoa errada Olha que nunca mais Eu vou querer falar Teu nome E aí é som da mídia E nunca mais Eu vou querer dizer que te amo Oh, e não dá mais Eu vou embora Oh, pra longe Só pra nunca mais ouvir Falar seu nome Passando o som Sérgio Sorribeiro, Pernambucano de Bom Jardim Pernambuco pra todo o Brasil Dá tomar cachaça, beijar na boca Lembrar da morena e ralar o Chico no chão Tá chegando legal pro pessoal aí fora, né? Dá pra tomar uma, dá pra conversar E aí, Batatão? Vamos embora começar daquele jeitinho? Nós demora, mas nós chega Também quando nós chega é até 5 da manhã, 6, 7 Eu não deixei menino chorando em casa Canta comigo assim Palavras não passam Não dá pra escrever Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Pode beber Qual é o peso da culpa Eu carrego nos braços Me corta as costas Me dá o cansaço Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão E olhos, os olhos, o espelho E o telefone da minha mão O tanto que eu te queria O tanto que eu te queria Por perto nunca passava Nessa proximidade não tava Começa a jogar as antigas agora, viu? Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Já ser o Ragnaldo Só o Produções Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Em irmãs de um velho diário Ela é da Prêmio Estética Proteção Veicular Tamo junto Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou Diz aí E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos, os olhos, o espelho E o telefone E quando chega a noite Eu não consigo dormir Mais uma votação Graças a Deus Jambado Mauro O famoso Batatão Tá estourado, menino Agora tem mais um No repertório novo Um atrás da outra Mais um no repertório novo Agora sim Raparimbeiro velho Quem sabe quando a gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me falem nada Somente me escutar Eu não queria agora você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem por rir de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco meu Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Essa onde é saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Sua mente me escuta Eu não queria acordar você E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem vou rir de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Galera da Premium Estética Automotiva Tamo junto Junto e misturado Com Edson Ribeiro Diz aí Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Com o saborado estourado Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Cê já percebeu Que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrar namorando Rala o chico do chão Acero Mauro Mais conhecido como Batatão Obrigado pelo convite Toda galera Marcando presença Nessa festa maravilhosa Sejam todos bem-vindos Vamos começar na amizade Terminar na amizade Todo mundo tomando uma Se apaixonando com Edson Ribeiro Tá começando agora Vô gente Tem duas horas e meia pegada Meu parceiro Saulinho Sam O homem que cuida Das plataformas digitais Do Pernambucano Cadê Natano do Esporte Tá aí? Tá chegando Tá chegando Bora fazer mais uma Estética Automotiva É o nome dela Tá chegando legalzinho Pra galera aí né Dá pra tomar uma Mais uma de minha autoria Bora sim Pode beber Essa é mais uma do Edson Ribeiro Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Mas foi porque acreditei Eu me amava Não me amasse como eu sou Não me amasse como eu sou Eu mudei, você mudou Nós dois ficamos afastado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Cachorra da mulher Cachorra da mulher Cachorra da mulher Seja de orgulho Vem logo me encontrar Pra uma cachaça Quem sabe quando vai vai Não vamos perder tempo com ressentimentos Nós dois ficando afastados Vamos dar uma chance para o coração O amor está do coração O amor está do nosso lado O passado é passado O rapariqueiro velho hoje veio solteiro, não foi? Não vamos perder tempo com ressentimentos Nós dois ficando afastados Vamos dar uma chance O amor está do nosso lado O passado é passado É pra ralar o chifre no chão Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Ele e Marcelinho, ponto com, gravando tudo ao vivo Esse é de orgulho Vem logo me encontrar Olha pra gente conversar Nós dois não vamos perder tempo Com ressentimentos Ficando afastados Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado Coracinhos Proteção veicular Está estourado, menino, viu? Isso aí Na pegada, vai! Não vamos perder tempo com ressentimentos Nós dois ficamos Galera da Cave Arena Meu parceiro João Arena Meu parceiro Luquinhas Estourado, estamos juntos O amor está do nosso lado O passado é passado E não diga não Você é a banda Solta o teclado É uma atrás da outra Solta o teclado Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Só peça o necessário Não peça pra onda O que é Lá do fundo do mar Não deixe que a vida apague A minha imagem do seu olhar E este que lave da boca O gosto de amar Lá do fundo do Mauro, tamo junto Não gosto do envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Essa dá pra cara tomar uma Lembrar da morena, né? É, dá pra descer uma geladinha Daquele jeito, viu? Seríamos iguais Diz aí Olha, não posso te obrigar E nem te prender Eu vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor E da solidão Nem vem machucar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Um dia Um dia Olha, bebê Olha, bebê Olha, dá estética, proteção, veículo lá Olha, dá, cave arena Não cola envelope Não cola envelope Se a carta ainda está E aí Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces E se os mares não tivessem sais Não posso te obrigar, nem se prender Eu vou e será o amanhecer Pra você ver o quanto dói, ficar sozinha Não cobre a sua dor, fica solidão Olha, não posso te obrigar, nem se prender Eu vou e será o amanhecer Pra você ver o quanto dói, ficar sozinha Não cobre a sua dor, fica solidão Nem vem machucar meu coração E das festeiras que seu, tá por passear Pra não chorar um dia É um atrás da outra, pra não dar tempo nem a galera tocar o copo, viu? Bora, batatão! Essa é pra rolar o chico no chão, diz assim Tu me deu carinho e foi embora Então de repente me disse adeus Levo contigo a nossa história Os nossos desejos, fazer o sal e o som Vamos, João! Me deixou aqui sem nenhuma esperança Somente as lembranças Se você der zoom nesse telefone Queima na hora, viu? É na hora, já queimei uns quatro telefones No show já, viu? Brinquedo quebrado Não tem mais valores Amanhã Vai lembrar do que foi nós dois Descobrir que me ama e depois Vai saber que foi seu melhor caminhão Mas amanhã Solidão vai estar no seu peito E volta Desculpa, não tem mais jeito Tá batendo e segura, viu, velho? Agora sopra com a solidão Me deixou aqui sem nenhuma esperança Somente as lembranças Estou nesse amor Coração tá chorando Feito criança Diz aí Amanhã Vai saber que foi seu melhor caminhão Diz aí Mas amanhã Solidão vai estar no seu peito E volta Desculpa, não tem mais jeito, não Você brincou com o meu coração Agora sopra com a solidão Mas ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Parecendo um lixo Seu cação, por favor Traz outra dose de uísque O paredão deixa baixinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Na terceira tentativa Se atende Dizendo alô Com quem quer falar Diz aí Seu dono da bodega Traz outra garrafa E sente aqui comigo Mas eu não consigo Tira da cabeça O que não sai do pé Seu dono da bodega Senta do meu lado E seja meu amigo Só tem o patatão Como meu abrigo Mas se Deus quiser Um dia eu tomo o jeito Ou então a cachaça da gente Mas ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Parecendo um lixo Seu cação, por favor Traz outra dose de uísque Que o paredão deixa baixinho Pode beber, vem Eu vou fazer uma ligação pra ela Arubu Lina é estouradinha, tá bom Terceira tentativa Ivo atende Dizendo alô Com quem quer falar Baixinho assim, ó Seu dono da bodega Traz outra garrafa E sente aqui comigo Eu já fiz de tudo Só que eu não consigo Tira da cabeça O que não sai do pé Seu dono da bodega Senta do meu lado Seja meu amigo Só tem o teu passinho Mas se Deus quiser Um dia eu tomo o jeito Você vai ficar com você Bora de mais uma Para o cima Essa daqui a galera vai chorar, viu Mãe, eu vou embora, mas leva a senhora no meu coração Eu vou Oh, minha mãe, estou sofrendo bastante E por um instante pensei em te deixar Mãe, eu já cresci, eu tenho que ir fazer minha história Eu sei que eu vou sofrer se eu não te ver quando precisar Mas levo comigo a tristeza, tenha certeza que um dia vou voltar, diz aí Oh, mãe, reze por mim, eu vou conseguir te realizar os meus desejos Eu te deixo um beijo, eu vou vencer e eu sei que vou Oh, mãe, fique com Deus, não sofra que eu vou ficar bem Aceite minha decisão, se a senhora chorar, eu choro também, diz aí Oh, minha mãe Oh, mãe, eu te amo Mas oh, minha mãe Querida, te dou minha vida E oh, minha mãe Oh, mãe, eu te amo E oh, minha mãe Querida, te dou minha vida Pode beber cerveja, pode Oh, minha mãe Pressão, mulher Pressão, mulher Pressão, mulher Pressão, mulher Pressão, mulher Aí Oh, mãe, reze por mim, eu vou conseguir te realizar os meus desejos Eu te deixo um beijo E eu sei que vou Oh, mãe Fique com Deus Que não sofra que eu vou ficar bem Aceite a minha decisão Se a senhora chorar, eu choro também Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida, te dou minha vida Mais chance E oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo E oh, minha mãe Querida, te dou minha vida Pode beber, velho Guarda mais uma Pode beber Pode beber Lê, 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 lê Diz aí É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as tuas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto e volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem Do meu coração E você pode apertar bem Mas eu não E eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta E pra amar você Só quem já teve uma morena na vida Sabe o quanto é sofrer quando ela deixa a pessoa E olha aqui, morena E vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Bora, Luquinhas Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Boa TV, velho É um atrás da outra Tá tomar cachaça, beijando a boca Lembrando a morena Boa TV Tem minha proteção veicular Não sei o que é que eu faço Sem o Deus Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Olha aqui, meu coração Está em pedaços É que ele está em pedaços Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode reconquistar Tá, seu leve, tamo junto Ciumes que me fez Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração Está em pedaços É que ele está em pedaços E volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a pauta dos seus beijos Morena, vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Pode beber Que cerveja é boia Ela está aí, tá, seu leve Bora, Clara E aí, Batatão Primeira qualidade Dá aquele jeitinho Rapaz, seu irmão está tomando cachaça Mais do que você Ele toma um e você conta só o dinheiro, né? Ele bebe e você conta o dinheiro Eu estou ligado Rapaz Se ele torar o bico desse sapato Dá para fazer umas 50 havaianas, viu? Dá para fazer umas 50 havaianas, mais ou menos Caviarena, viu? Os homens que não tomam cachaça Nem gostam de mulher, né? O parceiro Tassio Lede está por aí também Clararice A morena estouradinha Cadê você, Tassio Lede? Chega cá, rapaz Saulinho Santa está por aí também Cadê Natanio do Sportify? Encosta, 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 nego Recentemente, Zé? Ou é prisioneiro? Prisioneiro, é? Prisioneiro Bora, 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 bora Não é, fazeiro Mais um sucesso do Edson Ribeiro Esse é mais um sucesso do Edson Ribeiro Isso daí Ontem pensei nesse nosso amor Valeu, nego, velho Ao ver que o sonho acabou Eu passei tempo para perceber Que eu me engane Por que só você não vê Já ia achar Eu era o homem mais feliz do mundo E ao morrer Por uma noite de prazer E você Foi cortando as minhas asas Me deixando prisioneiro Desse amor Desse amor Hoje eu vejo em meu coração Triste Triste ao ver Que era tudo ilusão Oh, baby 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 E o que você fez Justo quando a você eu me entreguei Esse é mais um sucesso do Edson Ribeiro E achar Eu era o homem mais feliz do mundo E ao morrer Por uma noite de prazer E você Foi cortando as minhas asas E me deixando Galera da Premium Estética Automotiva Tamo junto Pressão mundial E desse amor Pode beber Pode beber Quem sabe o que tá aí? Meu amor Macarrão Acessórios 7, 9, 3, 2, 5, 3, 10, 4, 9 Nunca pare, nunca pense, nunca diga E nunca perca a razão Desse amor Desse amor Desse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Galera da Parisinha Nobre Tamo junto Só toca o Pernambucano Ai, ai, ai Tamo junto Tamo junto Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Me enlouquecer Galera da Cave Arena Você É minha vida É meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer É que esse amor Sempre lhe pertence Olha que eu Bora beber Que você veja a boia Bora, batatão Meu amor Ainda é ser Sempre lhe pertence E nunca pare, nunca pense Nunca diga Nunca perca a razão E ai, mais produções Você que é o cara Dá pra tomar uma hoje ou não? Dá pra tomar uma? Rapaz, vai beber não, hein? Sempre lhe pertence Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Vai ser o foguinho Me é nove Luizinho Você desde E a minha vida É meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar Vem enlouquecer Você E a minha vida É meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Olha meu E é Todinho seu Mas esse amor Sempre lhe pertence Onde é que cê tá? E fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Orei a cidade Mas eu sei se se esconder É som dessa mensagem Isso é maldade Quero ficar com Bora, Clarinha A história Isso aí Olha quando lembrar Da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer Meu beijo na boca Do nada cê me liga Fazer aquelas coisas Sabe que Saulinho É que te deixa louco Quando lembrar Da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que é Tássio LED Que te deixa louco Faça pressão Diz aí E onde é que cê tá? E fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Eu sei que já é tarde Odei a cidade Mas eu sei se se esconder Se esconda aqui no bar do Mauro Que é fácil de encontrar, né? Rua Pernambuco Número 380 Siqueira Campos Estourou, estourou, viu? Isso aí Quando lembrar Da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca É que do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É que te deixa louco Quando lembrar Da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Eu pernambucano Bora Maxwell, bora Luquinha Tô vendo o repertório De sofrência do Brasil Aí Marcelinho chega pra mim Diz, é um CD É que não para, não É 24 por 48 E 9 A galera dá e 9 Estourou, meu filho Chama na pressão Pressão Mundial Prêmio Estética É o nome dela Parceiro Tassi Lede Marcando presença Obrigado Rapaz, se tiver fazendo isso aí Com a boca Parabéns, viu? Boca de médio grave Dona Bernadette Está por aí A mãe de Batatão, né? Tá o filho Tá a mãe, viu? Rapaz Que pensa numa boca Rapaz Tirou onda, viu? Pra testar paredão É só chamar Maxwell aí, viu? Maxwell Boca de sirene Estourado É bom explicar Que eu não sei, né? É a sua mãe também, né? É a minha mãe também Viu? Tamo junto Viu, dona Bernadette? Desce com nós Desce com nós Batatão Deixa desse jeitinho Que tá no grau, viu? Terça-feira Já tá em todas as plataformas digitais Redemarcelinho.com Parceiro Saulinho San Cadê você, Saulinho? Natano do Esporte Paz já chegou Clara Alice Amorena Estouradinha Tassio Lede Tamo junto Rapaz Que do véi Parceiro Alisson Da Arena Esportiva Tamo junto também Agora de mais um Aconteceu E a minha vida Estava num lugar E tudo parecia Sem caixar Foi quando eu te vim Bora, bebê! Escloreceu E tudo que era verdadeiro em mim E no instante Foi chegando ao fim Foi quando eu te vim Bora, Paulinho! Numa loucura Dentro do cinema Aquela linda cena Entre você e eu E no quarto De motel barato Espelho e fumaça E um recado seu Numa canção De fontes literais Você, a Júlia E eu, seu Romeu O amor proibido E você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra revirar as marcas Desse nosso amor E para, por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar Celta desbloqueado Tamo junto E não é adultério E você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem E no quarto E no quarto De motel barato Espelho e fumaça E um recado Numa canção De fontes literais Você, a Júlia E eu, seu Romeu É que o amor proibido E aí, Paulinho Que faz bem E você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra revirar as marcas Desse nosso amor E para, por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério E você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me faz de repente Olha, não venha com chantagem Me faz de repente Olha mais uma Oh, 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 oh Costa a cruzada Essa é pressão Especial da cruzada João E salve-nos aí Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E a veia-noite Estou aqui em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Pode beber Faz sempre que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carência Pois a mim falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Levanta o copo e canta aí vai Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carência Ou lembrar da gente Me chama Eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou no meu Fiat 1 Eu e Clarinha Eu e Clarinha faz amor Eu e Clarinha faz amor Mais uma locação Tá estourado O bar do mal Tá estourado É a sofrência mais gostosa do Brasil Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite estou aqui encontro Daqueles dias Pode beber Mas sempre que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Vai disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou E quando a gente fez amor Aracaju solta a voz aí vai Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama Que eu vou É no sofá da sala E na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Diz aí Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Na Tânia do Esporte Chegou agora foi Ou na sua cama A gente faz amor Fala de amor agora viu Diz aí Na Tânia do Esporte Quero ver se a galera Começa assim Tá tão difícil Pra você também né O coração vazio Bora Cláudia Vou levar ela pra Cláudia viu Buscando alguma direção E quantas vezes você escreveu E não mandou Pegou o telefone Galera da Prêmio Estética Automotiva Tamo junto Eu tenho uma má notícia E pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes vem bater o silêncio E vem o desespero E aí Clarinha Eu tento escrever Só que eu penso em você O dinheiro Eu quero ver a galera cantando bem alto Com Edson Ribeiro Bora Luquinhas Canta comigo aí vai E mais sempre E haverá uma data Palavra, um olhar Ou um filme Ou uma música Pra te fazer lembrar E um perfume Um abraço E um sorriso só Pra atrapalhar Só pra te fazer Lembrar de mim Quero ver a galera Quero ver a galera Soltando a voz Cantando comigo Pra sair E um filme Pra sair E mais sempre Haverá Uma data Palavra, um olhar Ou um filme E uma música Pra te fazer lembrar Galera do Márcio Produções Rebaçando Gordinho Safado Tamo junto E um sorriso só Pra atrapalhar E só pra te fazer Lembrar de mim Vale, bebê Vale, bebê É sombria Olha que vem o desespero Eu tento escrever Não vai fazer, não vai fazer Só que eu penso em você O dia inteiro Só quem já sofreu por amor Já levou uma caia Canta aí, vai E mais sempre Haverá Uma data Um filme Cabe a arena Tamo junto Um perfume Um abraço Costa a pressão Só pra te fazer Lembrar de mim E oh 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 Dá pra tomar uma cachaça, né? A beleza do cantor não é das melhores, mas dá pra tomar uma. Cadê Dona Bernadette? Dona Bernadette tá por aí acompanhando também, viu? Quero ver a galera rochando comigo assim. Não, não. Se você deixar esse bigode, eu vou lhe processar, viu? Eu já processei uns quatro aqui. Não, não. É autoral. Só quem pode ter esse bigode sou eu. Hora de mais uma. E acabou E eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Gatinha não faz isso pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Não vai dizer que eu não avisei E eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou E eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou Como eu corri atrás E de você Gatinha não faz isso pelo amor de Jesus Cristo Essa é mais uma nossa Eu fiquei Querendo mais E você sempre com essas onílias Um ágil Livre, gente, da placa O.E.K. 2758 Que tiver em frente de uma garagem Dá uma pastadinha aí pra ouvir Ponto com E André Línguez Gravações Olha que eu tô diferente Você pode ver Não foi tão ruim Ficar com você Mas pra mim já deu E tchau, tchau E vai, vai Eu acho melhor Você se controlar Procura outro cara Pra você enganar Coragem não cresce Não fique chorando Porque não te quero Porque eu sou um homem De uma só Mulheres E já foi minha Agora pode ser De quem quiser Cachorro da mulher Você já foi do alha Pro meu rosto Hoje é tapete E já foi minha Agora pode ser De quem quiser Hoje é tapete Pro meu pé Galera do Bar do Mauro Obrigadão pelo convite Meu parceiro Batatão estourado Dona Bernadette tá no pé É igual minha mãe Lá em Pernambuco Ela é no pé Minha mãe também É pro povo não carregar ele Né dona Bernadette É pro povo não carregar Maneirinho ele Deixa com nós Deixa com nós Tá se o LED Raparigueiro Vai Tamo junto O rapaz do ágil aí Viu gente Fazer agora Você é o cara Raparigueiro O ágil de placa OEK Viu gente Dá uma afastadinha aí Beleza Galera da Hamburgueria Rocha Tá junto com nós Fazer aquela pressão Vamos pegar pesado pra galera agora Eu que planejei contigo uma vida inteira Eu queria te dar o céu, o sol e a primavera Cabe a arena Mas você brigou comigo e com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não davas nada E não me davas nada Agora siga seu caminho Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu que era o bobo Eu tava tão apaixonado Eu tava tão apaixonado Que não enxergava Tudo era mentira E era uma Mas eu dizia te amo Você dizia eu quero Reconstruir contigo WS Acessório Estamos junto Te dá meu paraíso Canta comigo aí vai E mentes tão bem E parecia a verdade O que você falava Aí estou te amando Mentes tão bem Eu sei quem vai imaginar Esse amor Era pra sempre Mas era a torre de papel E o Mentes tão bem Essa é mais um sucesso Do Edson Ribeiro Isso aí Vida de casado não dá pra mim É por teu amor Que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe Felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do Bora Maxwell Boca de sirene Você abriu Seu coração E me falou de amor De poesia Me deixando louco De paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigar A minha mulher Com ciúme Diz que em Aracaju Eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira É que com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Eu vim arrumar uma negu em Aracaju Pra mim Pode beber É por teu amor Que estou vivendo E jamais Me ensinou o quanto sabe amar Primeiro dia E você abriu No parceiro Lulinha Instalações Tamo junto E me deixando louco É a sua, hein? Ó a mulher do lado A mulher do lado aí Já isso Hoje o nosso amor Só se transformou em brigar Você com seu ciúme Diz que eu tenho uma rapariga Queria eu Você só abre a boca Quando é pra falar besteira A mulher dança e os homens Ficam tudo parados É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Aí vocês dizem assim, avai Que vida de casado não dá pra mim Por quê? Porque vida de casado não dá pra mim Pode beber Que vida de casado não dá pra mim E quem gostou Dá uma vaia aí Eu não mando bater palma não Mando dá uma vaia Quem gostou dá uma vaia, viu? Vem pra cá, Chacis, vem Vem Doutora Carla Cavalho Doutora Carla Cavalho tá por aí também, viu? Estourando tudo A galega estourada Eu vou fazer a música dela Vou fazer a música dela agora Mas essa daqui é a das antigas E aí? Impressão mundial Essa é sua, viu, patroa? Ai como eu queria ficar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Olha que por que foi embora Então volta Tudo está tão triste desde que você se foi Bora Monteiro, Crédito, Pana, Crédito, estamos juntos E onde está você? Diz aí Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama ao travesseiro Olha não dá pra segurar Pega o celular na esperança de encontrar Só que a ligação me diz que está fora de área Aracaju que vai cantar Diz aí Ai que vontade de ficar com você Tem uma palavra eu só queria E dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim Na saudade que está Ah, 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 ah Estarte, bota, tá Que estamos juntos Impressão mundial Quando chega a noite bate aquele desespero Eu rolo pela cama Perreira, Crédito, a estouradinha, menino Solta a voz e canta com Edson Ribeiro, vai Só que vontade de ficar com você Tem uma palavra eu só queria E dizer Ei, baratácio, LED, Elite, som, tamo junto Pega o celular olhando no seu olhar E dar um fim Na saudade que está E queimando, queimando, queimando Sete de Ribeiro, Pernambucano Vai tomar cachaça, beijar na boca Lembrar da morena e ralar o cifre no chão Aí, ta filé, aí, ta filé, aí, ta filé Rapaz, essa live daí dá quase um DVD, viu Dá quase um DVD Mandar um forte abraço Embaçado Júnior Magnata Que você vai salvar depois aí Júnior Magnata Que é o homem do DVD Lá de Glória, viu Tamo junto, meu Júnior Forte abraço E aí, Nini Mais um sucesso, Teto Ribeiro Prêmio Estética Automotiva, tamo junto E aí Meu pensamento Hoje eu tô num beco sem saída Claralice marcou a minha vida Eu não quero sofrer outra vez E aí Hoje fico preso à saudade Lembrando da felicidade E aí Existiu entre nós Entre nós Agora você chega E diz que me ama Pra minha cama Eu não te quero mais Porque eu já tenho um novo amor E te peço, por favor Deixa eu viver em paz E aí, tudo, amigo? A gente ia encerrar agora Mas a gente vai fazer mais cinco minutinhos pra galera Agora eu quero ver uma vaia daquela bem forte Diz aí Rendas multimarcas Compra, vende, troca e financia automóveis 799-9646-1006 Bora aí, traduções Diz aí E fez as dentes como... Ela já conhece, viu? Eu abraço Vai tomar meu lugar daqui a um dia, viu? Não passa sem você Diz o que custar, te espero Quando te encontrar Start com a tua peça, tamo junto Rapaz, a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar E querer sempre ter você Amor, do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor comum Dia 11 tá confirmado, né, Diego? Diego Moura Produções Diz aí Nosso chambê é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Você nota 10, nota igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede vir É só mulher Aí você pode pedir Você pode pedir o quanto você quiser Você não pede não Você manda Bora fazer? Só tá faltando Monteiro Crede Panda Crede, viu? Tava lá em socorro No Bielfest Viu com Edson Ribeiro e Samuel Silva Corra pra cá, viu? Monteiro Crede Panda Crede Tão dizendo que tá liso Corre pra cá que ainda dá tempo, viu? Vem assim embora Vem assim embora O parceiro Júnior Crede Nossa Senhora da Glória Tamo junto Patroa Eu não sei se vai ser a dela, viu? Erisson Cedez Copia, vagabundo Nós temos o que nós vamos lá Barra a mão Tchau Vamos lá E aí Vamos lá Todo mundo E aí E aí